Olá! As doenças relacionadas ao colesterol são causadoras de mais de 300 mil mortes todos os anos aqui no Brasil. Pois é, esse dado acende um alerta, principalmente quando cerca de 40% da população brasileira apresenta níveis elevados deste composto. As informações são do Ministério da Saúde e existe uma data para chamar a atenção para esse problema. 8 de agosto, o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. Essa campanha tem o intuito de promover ações de conscientização e prevenção do colesterol alto. A nossa equipe conversou com a Nathani Machado, médica cardiologista e clínica geral, que explicou o que é esse composto e os problemas associados ao seu descontrole. Acompanhe. O colesterol é uma substância que nós temos no organismo, ela é comum, todos nós temos, e ela é importante para a gente desenvolver a digestão adequada, para a gente ter também os nossos hormônios, para desenvolver o hormônio. Então, ela é uma substância comum e que o que tem de alterado, na verdade, seria os seus valores elevados. Então, ela é importante para desenvolver esses hormônios, a nossa digestão, a questão da vitamina D também, ela é importante, mas vai ser prejudicial em valores mais aumentados mesmo. O colesterol, ele vai estar ligado às doenças cardiovasculares, né? E a importância disso é que as doenças cardiovasculares no Brasil, ela é a principal causa de morte. Então, todas as doenças, por exemplo, infarto, AVC, né? Que é o que a gente chama de derrame, né? A pressão alta, todo o colesterol alto, ele vai ser um fator de risco para desenvolver essas doenças cardiovasculares, né? Então, é por isso da importância da gente controlar bem o colesterol para não desenvolvermos essas doenças que causam a maior causa de morte no Brasil. A Nathani pontuou ainda quais fatores contribuem para a alteração dos níveis de colesterol e como identificar se ele está alto no organismo. Vamos conferir. Lógico que a gente tem também o fator genético, mas principalmente alimentar. Na verdade, a gente vai falar em questão de estilo de vida, né? Então, a gente vai estar falando em termos de alimentação, né? O excesso de gordura, né? A gente fala que, assim, é frituras, os alimentos mais gordurosos, as carnes vermelhas, né? Mais gordurosas também vão estar aumentando mais essa quantidade de colesterol. A gente fala também nos produtos industrializados. Então, a gente orienta sempre que a gente deve descascar mais do que desembalar, né? Porque os produtos industrializados têm muita gordura, principalmente a gordura trans, né? Que ela vai estar muito relacionada com esse aumento do colesterol ruim. O colesterol, ele deve ser rastreado. A gente, na verdade, vai ter que investigar esse colesterol. Ou até pela questão do componente familiar, dessa questão do estilo de vida. Todos devem verificar essa questão do colesterol porque ela está extremamente prevalente. 40% da população brasileira tem colesterol alto. E ela não vai ter sintomas. Algumas situações, sim, podemos ter, sabe? Mas são situações bem raras e onde a gente vai ter colesterol, assim, muito alto. Então, a gente não deve esperar um sintoma. Na verdade, são sinais que a gente vê no paciente que a gente já imagina que o paciente pode ter isso. Mas não é um sinal que o paciente vai perceber. Na verdade, numa consulta médica, a gente verifica isso. E aí, é uma coisa que a gente vai investigar com mais detalhe. Mas tem que ser rastreado. Então, não tem que esperar nenhum sintoma pra poder investigar o colesterol. O exame de sangue, né? Que é o lipidograma. E ele vai estar avaliando não só o colesterol, como o triglicérides, que está relacionado. Normalmente, a gente acompanha de outras coisas. Também pedindo, por exemplo, o perfil glicêmico pra ver a glicose também. Porque, às vezes, o paciente, na tentativa de controlar o colesterol, ela modifica a sua alimentação e começa a ter um maior teor de carboidrato. Então, a gente sempre acompanha os dois juntos. Quanto à questão de frequência, vai variar muito do paciente e desse controle. Do quão alto está esse colesterol. Mas a gente tem uma frequência, pelo menos, anual. Nos pacientes que têm um risco mais alto, às vezes, a gente acaba aumentando essa frequência. É muito importante falar que o valor de referência do colesterol é individualizado. É baseado no risco do paciente. Então, não existe um valor fixo de colesterol adequado. Como disse a cardiologista, o colesterol elevado pode estar associado ao estilo de vida. Por isso, a mudança de hábitos é um dos melhores caminhos para o controle desse composto. O que eu acho que a gente tem que manter mais em destaque, eu falo que isso em toda consulta é um principal, é realmente a mudança do estilo de vida. Porque, às vezes, o paciente, no primeiro momento, você já chega e já aborda com alguma medicação e ele esquece que o mais importante é isso. Inclusive, para controlar as outras doenças relacionadas e os outros fatores de risco. Então, assim, o que é mais destaque para mim seriam essas mudanças não farmacológicas. Que seria essa dieta, atividade física. Então, uma dieta com menos gordura. Atividade física regular, que a gente orienta pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. E, claro, que nós temos a cada dia mais na cardiologia, aumenta essa questão de estudos, mostrando outros medicamentos que podemos introduzir. Mas isso é individualizado, porque de acordo com as outras comorbidades e com as queixas do paciente, a gente individualiza o tratamento. A Natani também reforçou como as campanhas de conscientização, como o 8 de agosto, podem contribuir para o combate e prevenção do colesterol alto. Essa data é importante exatamente para a gente lembrar da população que essa doença existe e que ela vai ser um fator de risco importantíssimo para a gente desenvolver essas doenças cardiovasculares, como eu disse. Então, a gente precisa de tratar, eu brinco que o colesterol é uma gordurinha e que a gente não joga gordura na pia, porque entope. Então, entope mesmo. Então, a gente pode ter obstruções de vários vasos do corpo, por exemplo, coração, infarto, derrame. E que isso, às vezes, por ser uma doença silenciosa, a gente poderia tratar e evitar antes que ocorressem doenças que, às vezes, a consequência, a sequela que a gente vai ter vai ser catastrófica. Então, assim, a gente não deve esperar sintomas para poder tratar. Então, assim, é uma coisa que nós temos que buscar realmente numa situação de um rastreio, de um check-up, para poder manter esses níveis de colesterol adequado, de acordo com o seu risco. Muito importante essa iniciativa. E em Ouro Preto, Mariane e em João Molevade, é possível realizar acompanhamento do colesterol nas unidades básicas de saúde. Basta procurar a sua unidade de referência. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.